Atenção, atenção, todo mundo que mora em Salvador ou perto de Salvador Eu queria avisar que dia 28 de abril eu farei um super evento aí no Shopping Paralela A partir das 3 horas da tarde, galera E lembrando que o evento é totalmente grátis Então você não tem desculpa pra poder não ir, beleza? Então espero vocês dia 28 de abril lá em Salvador no Shopping Paralela 3 horas da tarde Vamos lá pra gente poder conversar, tirar foto, se divertir Inclusive vai ter um bonecão gigante do Cronos também Espero você Pessoal, hoje eu estou aqui no Roblox e basicamente eu vou ter que virar um cozinheiro Isso mesmo, eu sou um cozinheiro e eu tenho que fazer aqui, galera Um sorvete rapidamente, mano, eu tenho menos de 30 segundos pra poder fazer o sorvete Ai, meu Deus do céu, tá, eu preciso, galera, pegar um sorvete, tá Tem que pegar um cone, pega... Nossa, parede, deixa eu ir pra cá, vamos Deixa eu ir pra cá rápido, rápido, 19 segundos, galera Tá, pega o cone de sorvete, beleza Ah, tá, agora... Ah, mano, já entregaram o sorvete ali Tá, esse aqui, que é esse daqui, tá, com isso aqui Vai, coloquei, toma pra você, senhor Uou, consegui dinheiro, galera Uhul, boa, mano Tá, já consegui fazer aqui o sorvete Ah, eu só consegui fazer um sorvetinho, galera Só consegui entregar um sorvetinho Mas basicamente vocês entenderam como que funciona aqui, né Então eu vou ter que ver os pedidos e vou ter que tentar atender o maior número de pessoas possíveis aqui no Roblox, galera Então vamos que vamos, porque agora que você já sabe como que funciona A gente vai fazer muitas coisas Eu espero não me tornar o pior cozinheiro do mundo aqui no Roblox, né Mas vamos ver, galera, ó Bom, tem 300 segundos Aquela hora eu comecei, mano Eu comecei, tipo, muito demorado, né, mano? Pega isso daqui Tá, coloca uma saladinha Coloca isso daqui Coloca... Ah! Não! Roubou Pera, pega aqui Tá, coloca aqui Não Mano, o que que eu faço, velho? Ah, tá, eu coloco aqui Aí eu tenho que pegar o queijo Eu tenho que fatiar o queijo, galera Fatia o queijo Boa Tô fatiando o queijo Beleza, fatiei Agora eu coloco aqui Pronto Agora eu vou pegar o tomate também Opa! E vamos fatiar o tomate, galera Fatia o tomate aqui Boa, fatia Beleza, mano Tão fatiando o tomate Agora eu coloco aqui Prontinho Eu acho que tá pronto, né, galera Vai Vou pegar aqui, mano Vou pegar aqui Toma a senhora, pra você Toma aqui pra você Não Não! Não é isso que ela quer, não Calma Tem que pegar isso aqui também Pega isso aqui Tem que fatiar, galera Tem que fatiar aqui Vai, 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 vai Não! Tira daqui Meu Deus Eu sou o pior cozinheiro do mundo, galera Calma, você tem que fatiar aqui Vai, fatia Fatia essa carne aqui Beleza Agora eu coloco aqui Dentro do meu bagulho Coloca aqui, mano Por que que não tá dando? Pera Coloca aqui Pega aqui Beleza Ih, será que agora não deu certo? Toma Tá errado, galera O que que eu preciso, mano? Ai, meu Deus Eu tô com os ingredientes errados aqui Por isso que não deu certo, galera Tá, eu tenho que fazer Nossa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente O que que eu tô fazendo aqui? Tá, eu vou começar do zero Peguei o pãozinho Tá, ela quer queijo O bagulho vermelho E alface Tá Tá, então vamos lá Ó, ela quer queijo Vamos fatiar o queijo Ela quer queijo Fatiu o queijo aqui Prontinho Ó, coloquei o queijo Ela quer esse bagulho vermelho Aqui também, né? Coloca aqui Tomara que ninguém entrega o pedido dela Antes do que eu Tá Coloquei o bagulho vermelho Ela quer alface também Ah Deixa aqui Pega o bagulho vermelho Coloca aqui Ah Tá Alface Pega o alface Corta o alface Vamos lá Pica o alface todinho, galera Tá picando todinho aqui Coloca aqui dentro Prontinho Coloquei aqui Ahn Tá, isso aqui Era pra colocar aqui dentro Mas não tá dando Eu vou levar isso aqui mesmo assim, então Vamos ver se vai dar certo Ahn É isso aqui, né? Eu acho que é Por que que não tá dando, galera? Era pra eu colocar a carne aqui dentro Meu Deus do céu Tá Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Pera Vou devolver aqui Bom Vou fazer outro, então Vou começar do zero, galera Ó Vamos lá Primeiro coloca aqui Aí eu vou pegar o tomate Pega o tomate Vamos fazer o tomate, então Pica o tomatinho aqui Prontinho Piquei o tomate Coloquei o, ó Tomate Pronto Agora pega esse queijo aqui Beleza Peguei esse queijo aqui Eu acho que tem que ser na ordem, galera Vai Pega Vai Agora vai Vou picar o queijo Pica o queijo direitinho Prontinho Piquei o queijo Agora eu tenho que pegar essa carne aqui Peguei essa carne aqui Agora eu vou picar essa carne aqui direitinho também Tomara que dê certo Agora coloca aqui Mano Por que que não dá pra colocar a carne? Ah Eu não tô conseguindo colocar a carne dentro do burritos, mano Ah Tá de sacanagem Joga fora, então Essa carne aqui Pera Pera Por que que não tá dando, galera? Tá Ai, meu Deus do céu Bom Todos tem carne, velho Oi, senhora Tudo bem? É Eu vou tentar fazer a sua pedida Mas eu não tô conseguindo colocar a carne Ah Será que é porque eu sou muito burro, né, mano? Eu tenho que colocar a carne no fogo, eu acho Ah Agora eu entendi, galera Mano Eu sou muito burro Eu sou o pior cozinheiro de todos, velho Vai Pega essa carninha aqui Sai daqui Eu coloquei essa carne aqui Eu coloquei essa carne aqui Que? Ela tá roubando meu bagulho, mano Que? Ela Ela roubou meu negócio, galera Não Ah, mano Tá de sacanagem Ela roubou Roubaram Roubaram Ah, mano Roubaram o negócio que eu tava preparando Tá de sacanagem Tá de sacanagem comigo, mano Roubaram o bagulho que eu tava preparando, galera Ah, não Agora tá ficando bolado, mano Tá O cara quer carne, alface e tomate, mano Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui que eu vou pegar Isso aqui é meu Roubaram de novo, mano Tô roubando minha carne toda hora, galera Não é possível, mano Os caras Os cozinheiros tão me roubando Eu não consigo preparar nada, pessoal Ah, tô ficando nervoso, velho Eu vou vir pra cá também Sai daqui, mano Sai daqui Eu quero fazer sozinho o bagulho, mano Isso aqui é injusto Os caras ficam roubando meu bagulho, velho Sai, sai Sai que aí, meu Ah, tá de sacanagem, mano Não é possível, mano Não é possível, velho Calma Peguei Tá, agora eu coloco aqui, ó Beleza Peguei aqui Esse que é queijo Queijo, né Que é queijo também Queijo Corta o queijo Ah, vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Eu não consigo entregar nenhum, mano Eu não consigo entregar nenhum Porque me roubaram, galera Toda hora alguém roubar Se fosse ingrediente, velho Ah, não Eu sou o pior cozinheiro do mundo Aqui no Roblox, galera Mas tá engraçado, velho Tudo bem Bom Agora eu vou tentar concluir um pedido, né Pelo amor de Deus Agora eu vou tentar Concluir um pedido aqui Tomara que eu consiga, né, galera Agora vai Agora eu tô sentindo, mano Que eu vou conseguir Galera Torçam por mim, beleza? Ah, é outra coisa Eu tô curioso pra saber Qual é, galera A comida que vocês mais gostam Escreve nos comentários Qual é a comida que vocês mais gostam Beleza? Tá, o cara quer uma sopa, velho Como é que pega essa sopa aqui? O que é isso aqui? Ah, tá Tá, uma sopa Isso aqui é cogumelo Coloca na panela aqui O cogumelo Não, pera Eu tenho que fazer o quê? Eu acho que eu tenho que cortar o cogumelo, né? Tá Corta o cogumelo, galera Beleza Agora eu coloco aqui na panela Coloca na panela Pega O cara quer só o cogumelo, né? Que é só cogumelo, pessoal Tá Tá ficando pronto aqui Boa O que os caras tão fazendo, mano? Pera Como é que a gente fizeram esse pão aqui, velho? Batata Tá Eu não sei Mano, o que que é isso aqui? Isso aqui é cogumelo, né? Tem cogumelo Tem isso aqui Meu Deus do céu Vamos pegar isso aqui Coloca aqui Vamos fatiar Fatia tudinho Fatia tudinho Fatiei Beleza, galera Fatiei Ah Coloca aqui Prontinho Muito bom Ah Tem que pegar o prato aqui, né, mano? Eu sou muito burro Peguei o prato Tá Sai daqui Sai daqui Que isso aqui é meu Ah Peguei Boa, galera É aqui, então Consegui Agora eu fiquei esperto Agora eu tô ficando esperto, mano Tô nem aí Eu vou roubar tudo mesmo Tem um prato aqui, inclusive Tá O que esse cara quer, mano? Eu não faço a melhor ideia Tá Vou jogar fora aqui Vai Bom Vou pegar isso aqui Tô nem aí Vou pegar Vou roubar Vou roubar Roubei Roubei de novo Consegui entregar Agora eu tô ficando esperto demais Tô nem aí, mano Aquela hora vocês me roubaram Agora é vingança, mano Vou roubar aqui também Tô nem aí mesmo Tô nem aí mesmo Peguei o prato aqui também Peguei o prato Boa Agora eu vou esperar Só as pessoas fazerem, mano E assim que elas estiverem fazendo aqui Eu já vou ficar esperando só pra roubar Só vou roubar aqui, ó Os ingredientes Uma das comidinhas aqui, ó Se liga Se liga que eu vou roubar tudo Tô nem aí, mano, ó Roubei Peguei Peguei mesmo Peguei mesmo, ó Toma aqui, moça Entreguei Peguei mais um prato Peguei mais um prato Peguei o prato Tá ficando prontinho Tô pegando muitos pontos agora, pessoal Prontinho Toma aqui, senhor Obrigado por ter vindo ao restaurante Tá Vai, 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 vai Faz aqui Agora eles estão querendo sopa de tomate, mano Quem toma sopa de tomate, galera? Pelo amor de Deus, mano Vai, vai fazendo aí Fiz aqui Toma sopinha de tomate Tô entregando tudo Tô entregando tudinho, galera Já peguei o pratinho aqui Mais uma sopa de tomate saindo Vamos lá Quem quer sopa de tomate? Já está saindo aqui Não, dá licença Sai, sai Eu vou pegar primeiro Vai, vai Ah, peguei Ficou cê, hein Eu que vou entregar Tô ganhando várias moedas, galera Tô ganhando várias moedas aqui, mano Agora é sopa de tomate de novo Que eles querem Tá Peguei o prato aqui, mano Vai, dá tampa de tomate aí Que eu vou roubar de vocês Vai Pica o tomate aí Coloca na panela Isso aí Vai colocando tudinho na panela Que eu vou pegar Inclusive, galera A gente pode pegar Esse dinheiro que a gente ganha E a gente pode Melhorar o nosso chefe aqui Podemos fazer várias coisas, né, pessoal? Muito interessante Dá licença Eu vou pegar Eu que vou pegar Você não vai pegar Você não vai pegar Dá licença Ah, peguei de novo Ficou cê, hein Eu tô muito Tô muito rápido agora Agora eu fiquei esperto, mano Antes eu era o pior chefe do mundo Agora eu fiquei esperto Tá, bom Agora não deu tempo Pra chegar aqui Mas tudo bem Vou continuar trabalhando Muito de cozinheiro aqui, pessoal Até eu ficar o melhor cozinheiro de todos Pum A galera acabou aqui Olha só, galera A quantidade de pontos que eu ganhei Mano Dessa vez eu ganhei Olha só quantas moedas, velho 400 moedas, velho Meu Deus do céu Mandei muito, galera Mandei muito bem Mesmo Então esse vídeo vai ficando por aqui Até amanhã No próximo vídeo E tchau